Nossa, que coisa linda! Verdade, quem sente essa privada é privado, né, de muitas coisas. Não pode, né, não tem mais nenhum dinheiro, mas pelo menos tá sentado na privada de ouro. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ip Maranhense, me conhece, né? Sabe quem eu sou? O Poliano Moço. Brincadeira, pessoal. Bem-vindos ao canal pra fazer mais o canal mais legal de economia que existe. Não tem melhor. Hoje eu vou falar de um tema tão legal. Fica com a gente. Não? Ou nesse vídeo. Aliás, gente, que tal saltar desse vídeo para um mundo de luxo, riqueza, coisas que só o dinheiro pode comprar? Navios, lanchas, castelos ou sapatães? Hoje eu vou falar de coisas muito luxuosas que encantam os olhos de quem vê. Pessoal, a gente vai reagir aqui a várias coisas luxuosas que você nunca imaginou que custariam tão caro. Como, por exemplo, o nosso primeiro item. Estão preparados? Rufem e Stamboni. Também é mais estranho. Nosso primeiro item é um porta-copos. Item banal, né? Na vida, no dia a dia. Baratinho. O pessoal perde muito. Até coleciona. Porque pega de graça no barzinho. Mas esse aí custa um valor salgado. R$3.700,00 você tem esse lindo porta-copos do VL. O que é VL? Olha aí, gente. O que é esse VL? Não sei. Olha, parece aquelas balinhas que você chupa, né? Colorida lá. Aquela que parece comprimido, né? Mas esse é caro. Custa uma bagatela. Imagina você jogar... Eu gosto de brincar assim, ó. Com os porta-copos. E aí, a pessoa... Minha mãe compra isso aí. Eu jogo, ela... Ah! Smile on! Luiz Vitor? Nossa, que chique. A marca Luiz Vitor. Nossa, pessoal. Quantos luxos. Quantas riquezas. Mais de mil palhaços no salão. Mas agora, gente, continuar um momento sério. Esse daí, você não vai ter luxo nenhum pra ver. Se inscreve aqui pra fazer mal. Se inscreve, compartilha e mostra esses luxos pros seus amigos. E diz aí qual o luxo aqui nos comentários que você já fez aí. Já comprou uma coisa muito luxuosa e que você falou... Nossa, eu sou luxuoso, hein? Comenta aí. O nosso próximo luxo é muito luxuoso. Quem já não falou que está sentado num trono quando está indo no banheiro fazer o número 2? Nossa, muitas pessoas têm o vaso sanitário como um trono. Mas só esse aí é realmente um grande império. O nosso trono de ouro. O nosso querido vaso sanitário. 9 milhões de quilates. Olha que lindo, meu. Que brilha. De ouro macício. Custa muito dinheiro, gente. E é bom, né? Porque você sente a galinha dos ovos de ouro mesmo botando ovos, né? Nossa, que coisa linda. Verdade. Quem sente essa privada é privado, né? De muitas coisas. Não pode, né? Não tem mais nenhum dinheiro, mas também está sentado na privada de ouro. Ai, meu Deus do céu, viu? Olha, mas ó, pessoal. Uma dica, hein? Se você não tem uma privada de ouro, é só você comprar uma tinta dourada e pintar. Você finge que é de ouro. Você pode ter um momento de ouro também, né? Ó, nota 10. Faça você mesmo. Vamos para mais um? Vamos para mais um? O nosso próximo item, nota 10, de luxo, riqueza e... Uuuuh. Na hora de temperar a salada, gente, é aquele momento que você dosa o tanto de sódio que você quer no seu corpo. É o momento de você deixar a salada com mais vida. Deixar a salada mais rica. Mas você já imaginou o saleiro seja bilionário? Olha esse saleiro de 232 euros, que aqui no Brasil, convertendo, dá esse valor. Nos dias de hoje, estamos em 2022. É salgado, hein? O preço é salgado. Saleiro, salgado. Gente, realmente esse saleiro faz jus ao nome. Salgado mesmo, hein? Lá na rodoviária que eu compro, é R$2 um salgado. Esse aí é salgado de verdade. E tem uma mulher na capa, parece aquele negócio de palitar o dente lá, o palio de dente, né? Dá aquela mulherzinha do palio de dente. Você acha, você joga até fora, achando que é só uma caixinha do palio de dente. Mas não, saleiro de muitos dinheiros. Nossa, não. Prefiro comprar mesmo o sal mesmo, normal. É uma pitadinha, como de aquele homem, assim, né? R$1.000,00. Querer se aproximar do povo é uma das coisas que o luxo atual tem feito com maestria. Prova disso, sabe qual é? Sabe qual é a prova disso? Esse tênis. Bota na tela. Parece um tênis velho, usado, surrado, mas não. É um tênis de luxo, que imita o tênis surrado pra deixar um ar mais natural. E isso, a sujeira agora, é gourmet. Verdade, meu. Esse tênis sai por mais de R$3.000,00. Só por ele ser mais sujinho. Sabe quantos anos demorou pra esse tênis chegar nessa tonalidade de encardinho? Muitos anos. É quase um uísque, né? Um vinho adormecido. Quanto mais tempo, mais, né? Mais chique é o vinho, né? O tênis também. Se você tomar esse tênis, ele tá com gosto dele de uvas cristalinas. Então, tome tênis. Você pega seu tênis usado lá, você pode vender ele por mais de R$1.000,00. Tenta aí. Depois você me fala. Não faz isso. É, pessoal. Quanto mais velho, mais caro. Mal eu sabia que os meus tênis da quinta série hoje estariam valendo mais de R$10.000,00. Esse tênis é da Gucci. Quanto custa o outfit, hein? Dependendo do filme da Lady Gaga, acho que é R$1,00, hein? Beijo, Lady Gaga. Maurício! Esse tênis, inclusive, foi usado lá no filme caso da Gucci. Pessoal, ai, quanta coisa luxuosa. Olha, o nosso próximo item é demais. Uma linda bolsa para você levar para os lugares mais luxuosos. Porque ela custa mais... Vou te contar. Isso aqui. Mais de R$11.000,00. Olha que bolsa linda. Ó, não parece que a sua avó vai na feira? Bota aí em cima dessa bolsa. Cenoura, repouço, chuchu. Ó, não parece que a gente vai fazer a xepa? É a xepa mais cara do Brasil. Olha que linda essa bolsa, feita de lona de circo. Muito lindo, realmente é um bom gosto extremo. Parece um barquinho de papel, né? Só que azul. Parabéns a todos que fizeram essa bolsa. Linda, maravilhosa. Soa debaixo do braço, que você põe ela aqui, fica aquele marcado. Que lindo, parabéns. Mais um item, tem mais item. Olha esse aí, ó, na tela. Pensei que era um bicho virtual, que é de cima ali. Aí depois eu olhei direito. É uma bolsa, gente, feita com tecido de toalha. Sabe a sua mãe, quando não tem pano, faz sua camiseta de toalha? Isso nunca aconteceu com ninguém, eu acho, né? Mas essa bolsa usou. Pegou o tecido de toalha e fez essa linda bolsa. Custa nada mais, nada menos que mais de 4 mil dólares. Isso mesmo. Por uma bagatela, você leva a toalha e pode, além de levar seus itens, se enxugar. Já pensou? Você tira a sua carteira, seu CPS, seu RG, esfrega no corpo e vai embora. Depois você põe tudo dentro da toalha e vai. Você tem um banheiro e ainda uma pochete em casa. É nota 10, gente. Não sei porque o povo criticou na internet. Ai, merece. Ela merece. Ela merece. Gente, o tijolo é um dos objetos mais importantes da construção civil. Quem nunca viu um tijolo um em cima do outro, viu ir uma casa. Vale muito caro. Mas sabia que tem um tijolo que custa bastante dinheiro? É o tijolo Supreme. Olha lá. Caríssimo, pessoal. Eu já ia dar uma mordida achando que é rapadura. Mas não é. É um tijolo da Supreme. Quanto que ele tá? Quanto que ele tá saindo? O quê? É mil dólares. Tá barato. Precinho, camarada. Vou comprar agora. E vou comprar dois. Faço assim, né? Um calço e durmo em cima deles. Porque vai ser todo o dinheiro que eu tenho na vida inteira. Que coisa linda, viu, gente? Olha. Quem não queria tomar uma tijolada pra ter essa nas costas? Eu queria. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, olha. Sabe aqueles bumerangues? Já viram aqueles bumerangues? Que você joga pro cachorro e ele morde, destrói? Os bumerangues agora também não tão custando barato. Não, na praça. Coisa de luxo. Por exemplo, esse daí, ó. Que é da CC. Ó. Quanto que ele tá custando, meu? Meu Deus do céu. Esse valor? Bumerangue caríssimo. De marca. Eu não vou jogar, não. Eu só amarro ele num barbante. Jogo e puxo de volta. Rapidinho. É a brincadeira mais rápida. Porque ele custa tão caro. Que eu não ia querer brincar muito com ele, não. Sabe aqueles brinquedos que você guarda pra nenhum amigo seu brincar? E quando você vê se já tá com 40 anos, você nunca abriu. A mesma coisa com esse bumerangue. Acho que eu nunca ia tirar ele da caixa. Turminha do barulho. O que a gente aprende um pouco sobre esses materiais de luxo? Que às vezes o gasto pode ultrapassar os limites da fronteira do universo. Não precisa gastar dinheiro com coisa inútil que você não vai usar. Faça uma lista. Veja o que você precisa realmente. Se vale a pena. Qual a durabilidade desse produto. E se compensa você ter ele em casa, tá bom? Não guarde coisa acumulativa, hein? Fica comprando, comprando. Não faz isso, meu. Guarde dinheiro. Seja responsável. Essa é a dica que eu deixo. E dica do Iguinho pra você. Economize. Não gaste. Ó, que linda mensagem que eu passei. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Pra Fazer Mais. O canal mais luxuoso na hora de dar dicas de economia pra você. Gostou? Sente o dedo no like. Que se inscreva no canal pra fazer mais. E comenta aqui as coisas luxuosas que você já viu por aí. Agora eu vou ir embora de limusine, ó. Nossa! Que chique essa limusine! Gostou? O que você está se terminando? Gostou? 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 cek video horas, quem alguém vai acontecer? Tchau.